O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está gravando? Qual? Enhás-ca? Para começar? Enhás-ca Vamos ver o que é? Enrosco meu pescoço Dá um beijo no meu queixo E geme E geme Que o dia tá nascendo E nos chamando pra curtir Com ele Eu adoro esse sorriso bobo Tua cara de assustada Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Encosta o seu ouvido Em minha boca Que eu te boto tonta Desliza a sua mão No meu cabelo E aperta a minha nuca E eu adoro Esse sorriso bobo E eu tô A cara de assustada Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Pense em nada bem Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar Em nada bem Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Enrosco meu pescoço E não queira mais pensar